De desafio de quem faz mais embaixadinha. Quem começa? Eu. Então vai. Agora, pra começar? Pode. Dez, onze, doze. Doze! Pode ir? Vai! Um, dois, três. Três! No! Valendo! Você tem que fazer mais que doze, hein? Uá! O que aconteceu aí? Eu é ele. Você foi o campeão, Minui? Eu fui campeão. Tô com doido, mas eu fui campeão.